Tente não rir. Nível Pé da manga Olha o caminhado, o elemento é o passo belento Vai fechando o tempo, canhão, faca na cintura Ai, 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 ai Vou botar na testa, ó Cabeça Na casa da dona Forlinda, vou trazer tudo para fora A dona Forlinda vai me dar meu cruzeiro A casa da dona Forlinda vai me dar meu cruzeiro Obrigado.